Música Fazer tudo dar certo Enquanto a madrugada vem Tá tudo bem Enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho Enquanto a madrugada vem Eu quero mais do que eu vejo você Quero mais 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 Mas Não era tudo assim Temos que aprender Que um dia chega Tem que ter respeito Aí ó, tem que trocar aí Tem que comprar um É nóis Tem seis músicas do primeiro disco Sete do segundo disco Duas inéditas E uma E uma versão Peraí, peraí Antes de copiar Vê todo mundo Olha, vê se tá tudo certo Nessa parte daqui assim Acho que Não, tá bom Jamais Não era tudo assim Temos que aprender Que um dia chega ao fim Então eu quero mais Somos artistas Fazendo o seu devido expor E quando ele acabar de passar A gente começa a pegar as guitarras O baixo A voz Pra ver Como é que ficou Eu já tava enrolado O livro Tô terminando de Ajustes finos Dos timbres Vai ficar tudo no esquema Enfim É aquela bagunça Que quem de repente Não vem ao show Não sabe o que vai acontecer Mas a gente sempre Antes do show Dá uma olhada em tudo Fica um pouco preocupado Com como é que vai ficar o som Na hora do show Mas É isso aí Hoje é DVD Hoje tem que ficar bom Faz barulho Eu espero Que esse show Da gravação do DVD Seja exatamente igual Aos outros shows Que a gente vem fazendo Na estrada Com a mesma energia Com a mesma vontade E o mesmo desejo De agradar E de ser agradado Também pela plateia É um momento De mostrar pro grande público Que às vezes Não tem acesso Ao show do Detonautas O que a gente anda fazendo Pra ir pela estrada Eu acho que Isso é um dos pontos Fortes da banda O show Tem o lance do estúdio Na gravação Do nosso CD Mas o show É um algo mais Assim, eu diria Você diz que todo o DVD É maluco, né Sempre tem as suas maluquices Tô aqui nas minhas maluquices É uma oportunidade Magnífica Assim De tá fazendo um trabalho Bacana pra caramba Com uma equipe enorme E eu acho que era Assim, profissionalmente Eu tô feliz pra caramba Por causa disso É a coisa mais importante Pra mim até O importante é Aproveitar a galera toda Que tá aí Vou rolar essa sintonia E partir pra braço Não tem muito o que fazer Essa coisa Gravar um DVD Hoje em dia É o momento que você Tá registrando Retratando O que é o Detonautas A gente fez questão De divulgar ao máximo Esse lance do DVD Porque a gente tem Muitos fã clubes espalhados Por todo o Brasil Tem no Sul No Espírito Santo Em Minas No Nordeste A nossa banda Desde o início Tem um contato direto Com o fã A gente é uma banda do Rio E muita gente acha Que a gente é uma banda De São Paulo As pessoas às vezes Acham que a gente é uma banda Do Sul De Minas A gente fez uma turnê Que durou mais ou menos Dois anos e meio No Brasil inteiro É pessoas que Durante esses dois anos e pouco Que a gente teve na estrada Vieram fazer parte Do rock club Então nada mais Honesto Nada mais sincero Do que trazer pra perto da gente As pessoas que também não eram Do estado de São Paulo Que não eram Próximas aqui do interior de São Paulo E tudo E a gente achou que O momento era esse De juntar todo mundo Todo mundo que curte a banda Que acompanha a gente De qualquer lugar do Brasil Aprende, aprende Ei você aí irmão Que tá parado aí Sem noção de nada Então vai fazer o quê? Que? Que? Oh! Ei você aí irmão Que tá parado aí Sem noção de nada Então vai fazer o quê? Que? Que? Bom, o D.M.N. Foi a rapaziada do hip hop Eu curto muito o hip hop O tipo também Eu aprendi a curtir hip hop Quando eu conheci o Racionais Isso já faz uma cara Já de tempo na época Que era uma fitinha ainda E eu conheci o pessoal do D.M.N. Que é uma banda também Da mesma geração do Racionais Com a mesma importância Dentro da cena hip hop Da cena de música brasileira E assim Nesse cruzamento No aeroporto Que a gente tem Na carreira da música A gente encontrou com o D.M.N. E com o Max O Tico Fez um convite ao Max Para eles participarem De um show com a gente E é engraçado Que a vibe Desde o início A vibe da banda Nossa banda Com o D.M.N. Sempre deu muito bem Sempre deu muito certo Desde o início A gente decidiu fazer Uma música junto E o Max E a galera do D.M.N. Mandou uma letra Junto com o Tico E ficou show de bola A gente começou a levar O D.M.N. Junto com a gente Por quê? Porque o público do Detonautas É um público variado E muitas pessoas Não escutam hip hop Não hip hop nacional Escutam o que está na moda Esse hip hop gringo aí E tal Então a gente Já que a gente tem um acesso A um público Eu diria um pouco mais pop Mais popular Nada mais honesto Do que trazer uma mensagem Dessa galera Que está ali já Mota e pão batalhando E tudo E que precisa Passar essa mensagem Não só para quem é do gueto Mas para quem é Ou são os caras Que fazem exatamente O que eles abominam io Quer não entender Ou é que o São Paulo está no auto Mas eu não posso acreditar Quem não entende Não me sabe Não entende Fernando Magalhães Varão Vermelho Chega aí Fernandão O Fernando é uma história muito antiga. É o nosso jogo do pai, né, da galera toda, né. A gente se conheceu numa passagem de som, num show que a gente foi fazer, uma banda chamada perdida no Marcelo, e a gente tava passando som pra abertura e tal, e o Fernando ficou pra assistir a nossa passagem. Quando acabou a passagem, o cara foi lá falar com a gente, né, pô, adorei o som de vocês, aí o som de vocês é maneiro, pá, não sei o quê, e eu, cara do Bairro Vermelho, né, velho? Produziu o nosso primeiro disco independente, que depois a gravadora levou adiante. A gente gravou o segundo disco com ele, e esse segundo disco também teve a participação, a produção do Tom Capone junto com a gente, né, Fernandão, Tom Capone, Detronautas, e o Fernando, assim, é o sétimo Detonautas, é só isso, o sétimo Detonautas é o Fernando Magalhães. Eu espero que vocês curtam, porque, acima de tudo, é o Detonautas 100% Rock Marciano 2004, pra vocês aí, todo o coração aí. Furta e... Meu irmão, se solte, valeu. Detonautas, valeu, um abraço. É um momento muito bacana pra gente poder registrar toda essa trajetória até aqui, e... valeu pela força, a energia foi demais, tô tudo certo, graças a Deus e... Viva o Rock! Valeu! Vem vídeo meus planos pelo amor de hoje. Um momento especial que você vai ter. Muito obrigado. Tá... Ai já, que boa, gente. Valeu! É isso aí. Não tenho nada a dizer, a não ser demonstrar minha felicidade e o prazer profissional de poder tá fazendo uma coisa de tão alto nível, com pessoas tão legais, profissionais tão bacanas assim, e conhecendo também mais ainda e, sei lá, ganhando um pouco mais de energia pra gente continuar forte e firme e forte na carreira pra frente porque é tudo que a gente pensa na vida só quero agradecer de coração aí o respeito, o carinho acima de tudo a confiança que vocês tem no trabalho da gente na mensagem, na filosofia de vida que a gente tenta passar pra frente muito obrigado de coração vocês estão aqui, ó, aqui dentro sempre certo? fé em Deus, tudo de bom, muita luz muita saúde, muita paz e vivo o rock and roll nacional valeu, detonautas é nóis não, 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 não